Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas suculentas. Vou começar aqui por essas, essa daqui é a Super Boom. Preciso fazer o replante dela, mas estou pensando como que eu vou fazer, porque ela passou ali para o outro lado da tela e se eu puxar as folhinhas vão arrancar todas, então estou estudando como que eu vou fazer isso. E se eu fizer a decapitação, como que eu vou pegar ela do outro lado da mesma forma, porque aqui ela está bem maior que o vão da grade. Peguei aqui o celular para gravar, os cachorros resolvem todo mundo latir agora, paciência. Aqui eu tenho a Perle, olha que roseta linda, maravilhosa. Aqui eu tenho uma falcata no potinho 6, uma carne. Aqui está a minha Lovely Rose. Aqui eu tenho também uma Jade Varegata no potinho 6. Aqui é a mudinha da minha Lovely. Essa daqui é a Frida Kahlo. Ela está com mudinhas também, olha. Está com duas mudinhas ali. Aqui a Crispat Beard. Está enorme, tomou já o vaso inteiro. Tenho essa Cristata. Aqui a orelha de elefante, né, que eu fiz a decapitação dela aí no outro vídeo com vocês. Aqui a minha Hakuhou, que eu ganhei da minha amiga divina. Beijo, amiga. Essa daqui também ganhei dela. É o Sedum Mendozae. Aqui a Monalisa. Está enorme também. Só não está maior porque pela minha falta de espaço. Infelizmente eu não consigo colocá-la num vaso maior para ela se desenvolver mais. A minha gostosurinha. A Lola. Aqui está a minha Madibo. Também está lindona. Aqui tem mais algumas. Olha o... Ai, esqueci o nome dele agora. A gente fugiu. Peraí, cadê aqui? O Diamante, né? Olha que o espaço é tão pequenininho que não dá nem para virar o celular direito para vocês verem. Ficam aqui, ó, na minha no beiral da janela. Então é muito apertadinho. Mas olha como estão lindas aqui. Elas pegam bastante sol. Sol da tarde, né? Que é o mais forte. Que o sol se põe aqui, né? Atrás dessa casa. Então elas pegam todo o sol da tarde. Estão muito bonitas. E pegam chuva também. Então o povo tem a estar... Ai, não pode molhar a folha de suculenta. Que molha tudo, toma sol e vira aquela coisa de louco. Porque não tem muito o que se fazer, né? Quem gosta, cultiva, corre atrás. Tendo espaço ou não tem. Tendo clima ou não tem. A gente se vira. Vamos lá para a outra janela. Aqui na outra janela tem a minha Jade. Então já está uma arvorezinha. Deixa eu ver se consigo virar o celular. Olha a coisa mais linda. Aqui está a híbrida da Decora. Que eu também ganhei da minha amiga Divina. Aqui a Zorro. Está começando a pegar a coloração. Olha como está enorme. Gente, ela me mandou a mudinha. Acho que não era nem do tamanho do pote 6. Era muito pequenininha. E olha o tamanho já que está. Lindona. Já deu haste floral. Essas duas já me deram haste floral. Ah, já tem mudinha delas. Aqui a... Ih, esqueci o nome dela. E ela está sem a plaquinha aqui. Aqui o vento bate. A gente leva minhas plaquinhas tudo embora de identificação. Tem essas aqui que é da minha filha. Ela viu. Ficou doida por elas. Fez eu comprar. Mas cuida ou não cuida? A mãe que tem que cuidar, né? Mas ela diz que é dela. Vai eu dizer que é minha. Essas duas crassulas. Aqui está a minha... Agavóides estrela. Enorme. Essa daqui é a mudinha dela. Lá embaixo na garagem tem mais mudinha dela. Lá da mudinha. A dizer chega. Aqui embaixo também, ó. Tem mais mudinhas dela. Vou colocando umas em cima das outras que não tem espaço. Essa daqui também é uma agavóide. Mas eu não sei a identificação dela. Aqui está a minha lipstick. Suas pontinhas aí avermelhadas. Aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha essa cor. Essa é a... A taurus. Aí tudo está apertado aqui. Qual entrou a mão ou entrou a outra aí. Essa daqui também eu achei ela no mercado, mas eu não sei. A ideia dela. Aqui é a Dionísio. De duas cabeças. E lá no fundo, a Black Princess. A Black Princess. Eu tenho muita dificuldade no cultivo dela. Ela vai ficar grandona. Depois diminui o tamanho de novo. E assim vai, gente. Vou deixar vocês tontos aí com o celular. Mas é porque aqui é muito ruim pra se movimentar. E aí tá. Algumas outras linduchas. Aqui em cima tem a gaiolinha. Que eu fiz, né. Também de arranjos de suculentas. Com algumas mudinhas, né. Tá aí. Essa barba de velho linda. E aqui fica as minhas. A maioria das suculentas que ficam aqui são as agavoides. Lindonas. Aqui embaixo na garagem eu tenho essa estapele da flor roxa. Vai vir floração ali. Logo mais. Tenho aqui a pedra da lua. Também tá muito bonita. Olha, gente. Por não tomar tanto sol, ó. Tá começando a estiolar. Já vou ter que tirá-la daqui. Tem a orelha de gato. Tem esses aí ônibus. Tem esses aí ônibus. Esse, esse aqui. Olha como isso tá bem bonitão. Bem cheio. As coisas mais lindas ali. Tem algumas outras. Tem a colher de prata. A colher de cobre. Aqui embaixo tem essas aqui. É uma estantezinha, ó. Que fica aqui na garagem. Do lado aqui do portão. Mas o sol que entra aqui é muito pouco. Mas é só claridade mesmo. Então elas sofrem um pouquinho, ó. Tem mais muda da agavoides estrela aqui embaixo. Aqui tem as hastes florais, né. Da híbrida da decora e da zorro. Olha o tanto de mudinha aí nesse vaso. Preciso achar um espaço também pra colocá-las no sol. Aqui tem mais muda da agavoides estrela. Tem algumas bromélias ali. Tem essa bonita aqui também. Isso daqui é mudinha, né. Da pálida. Mas estão bem estioladas por falta de sol. E aqui tá a minha gigante lindona. Olha onde tá indo já. As pontas dela, né. E os galhos dela. A minha roia queurin, né. A planta coração, ó. Vaso gigantesco. Ela estava florida. Mas já passou a maioria das flores. Mas tá vindo mais umas florzinhas. Olha aí, ó. Mas a maioria já foi. Gente, ela tá enorme. Deixa eu afastar aqui um pouco. Ó. Ali o vaso dela no chão. É o tanto que ela vai aí pra cima. E já tá lá em cima. Quase chegando no teto, gente. Olha que coisa linda. Minha mão aí no meio. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó lá. Aqui em cima é o finalzinho. Aí do galho dela. Pessoal, aqui nessa outra janela. Eu tenho a minha gila. Olha que coisa mais linda ela está. Ela estava florida. Mas eu tirei a hache floral dela. A cante. A minha cante e a minha laui. Eu decapitei elas há pouco tempo. Elas estavam floridas. A cante sofreu bastante aí com a floração. A floração sofreu bastante energia dela. Então ela reduziu bem o tamanho. Então pra fortalecer a planta. A melhor coisa que você tem a fazer. É tirar a hache floral. Fazer a decapitação. Pra que ela venha com novas raízes. Pra tá aí sugando mais nutrientes. Aqui tem a minha dark. Coisa mais linda. Essa parte dela aqui. Está cristatando. Aqui a minha cali. Linda também. Todas elas tomam chuva. O substrato está até aí molhado. E já tem um solzinho aí. O sol batendo. Então as plantas terminam sofrendo. Porque principalmente as suculentas. No centro delas. Acumula um pouco de água. E o sol vindo logo em seguida. A chance da sua planta queimar é muito grande. Por isso que você tem que ter um bom substrato. Pra água bater e escorrer. E tendo alguns cuidados aí. Pra que elas não sofram tanto né. Olha essa crassula também. Que coisa mais linda. O vaso está cheio. Ali está a orelha de chureque. A roli também está muito bonita. Tem algumas outras mudinhas. Que estão aí se desenvolvendo. Então esse é o espaço que eu tenho. Pra cultivar minhas suculentas. É um espaço limitado. Pequeno. Então não posso deixar elas crescer muito. Sou louca por aquelas gibifloras gigantes. Mas infelizmente não consigo ter. Por devido a falta de espaço. Quem sabe aí um dia né. Deus me permita. E eu consiga tê-las. Mas as que eu tenho. Eu vou cuidando com carinho aí. Com amor. Então você tem vontade de cultivar as suas plantinhas. Nem que seja uma. Num cantinho da janela. Tenha. Porque elas nos fazem muito bem. O alívio que elas nos dão mentalmente. Quando a gente cuida delas. É enorme. Então se você gosta de ver plantinhas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pegar algumas dicas de como cuidar. Eu não sou nenhum especialista. Passo pra vocês o que eu aprendo no dia a dia com elas. E é assim que a gente vai cultivando. E aprendendo juntos. Então se gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.